Então, Guilherme Cavalcanti, da Startup Redu, você é um dos cofundadores? Sim, sim, eu dei início ao projeto com o trabalho da faculdade há uns dois anos atrás. Qual faculdade? No Centro Informática da UFPR, na Sede Federal do Quero. Você e outros colegas? Sim, no início tinha eu e mais dois colegas de graduação envolvidos, a gente conseguiu a colaboração de um dos professores dessa disciplina, da área de educação à distância e da área de interface de usuário e mágico. Ele nos auxilia bastante no início do projeto, a professora Alexandre. Qual era a ideia inicial? Lá no início a gente pensava em criar um ambiente colaborativo para ajudar trabalhos em grupos, mas no contexto de ensino médio, dentro da escola. Só que a gente viu que esse segmento é um pouco difícil de se entrar, porque a gente já tem grandes players aqui no Brasil atuando nesse segmento. Aí a gente meio que mudou o foco de uns tempos para cá. Seria, vocês entrariam com uma ferramenta, com um ambiente virtual, com uma metodologia? Isso, seria uma ferramenta para você criar colaborativamente os trabalhos em grupo através da internet. Essa era a ideia inicial, mas você falou, mas? Só que muita coisa aconteceu, a gente fez alguns pilotos, fez algumas entrevistas com o pessoal de uma escola privada, e a gente viu que talvez não fosse esse o segmento mais interessante para dar início, porque tinha muitos players já atuando nesse segmento. Aí deixaram quieto? E passaram, não desistiram, foram para outro segmento? Foi um segmento que a gente viu que a gente conseguiria penetrar mais facilmente. Qual segmento? O ensino superior privado e o ensino corporativo. E começaram... Essa mudança faz quanto tempo? Faz... Acredito que vai fazer um ano agora, que já era a versão que a gente está terminando de desenvolver agora. E no total já faz quanto tempo, então, que vocês estão... faz mais de um ano? O projeto mesmo, ele teve início há dois anos atrás, mas um ano a gente ficou nessa daí do segmento meio errado e descobrimos um pouco melhor o mercado. E damos início nesse novo segmento, só um ano atrás. E quando foi que vocês vieram para cá? Faz... foi logo no início? Foi no primeiro... na primeira leva de empresas incubadas que a gente entrou aqui. Foi justamente há um ano atrás. Aham. E... Até esse momento a gente desenvolveu o projeto lá no ambiente da faculdade mesmo. Tinha algumas... Algumas bares lá, a gente tinha que ir por lá. Vocês estão se mantendo com capital próprio? Sim, até agora é tudo... o capital nosso e recentemente a gente conseguiu o capital do CNPq. Ah, do CNPq? Aquele projeto do pesquisador de empresa, o Rai. Olha, que bacana. O que contempla? É bolsa de pesquisa? Ele oferece bolsa para você pagar pesquisadores para trabalhar em empresa. Uma forma de ele trazer pesquisadores da academia para dentro da empresa. Então, quantas pessoas são agora? São quantos fundadores mais quantos pesquisadores? Fundadores são quatro e... Todos na área tecnológica? Não, não. A gente no início tinha somente o pessoal tecnológico, mas a gente viu a necessidade de atrair pessoas de negócio. A gente trouxe uma pessoa que tinha um background bem grande no terceiro setor e também nessa parte de ensino superior e nos ajudou bastante. Esse foi também aquele um ano atrás. Quarto sócio. No início a gente tem oito pessoas ainda. Mais quatro pesquisadores, graças a... Isso, a gente ainda está buscando. A gente conseguiu esse capital há pouco tempo e a gente está buscando os mestres para poder entrar aí na nossa empresa. Está sendo um pouco difícil encontrar mestres com as habilidades que a gente precisa, mas estamos aí. Luan, faz uma chamada aí. Quais são as habilidades necessárias? A gente está procurando uma pessoa que tem que ter mestrado, justamente nesse perfil do pesquisador, e que tenha alguma experiência com o desenvolvimento web e com os protocolos de aplicação da web, a NetoBP, etc. A gente atualmente utiliza a linguagem Ruby para desenvolver o nosso software, mas não necessariamente você precisa conhecer essa linguagem. Todo pessoal que conhece Python, Ruby, está seguindo o JavaScript também, a Lang. Qual vai ser o papel dessa pessoa? Ela vai atuar como líder de um novo projeto que a gente está pensando em desenvolver para agregar no Redo. Olha, pode falar? Não, não. O primeiro é o meu segredo. Mas vai ser ainda dentro do Redo, não é? Dentro de alguma coisa, não. Vai fortalecer o Redo. E fora essa parte nova que vai fortalecer, tem alguma outra coisa que vem sendo implementada ainda também? Sim, como eu falei, a gente está desenvolvendo essa primeira versão, que a gente diz que é o core da rede social educacional. A gente está com essa versão no ar desde fevereiro desse ano, fazendo pilotos, todos com... Eu posso testar? Pode sim, só entrar no www.edu.com.br e fazer cadastro. Você já pode criar um ambiente de ensino de uma forma super simples, super fácil, e veicular ensino à distância para muitas pessoas. E vai ser free? Como é que vocês vão ganhar dinheiro? Atualmente a gente tem um plano free e outros planos pagos. Aí varia o perfil. Se você for professor, você tem um preço para professores. Se você for para treinamento empresarial, você tem um preço diferenciado. Mas muda só o preço ou muda o produto também? Não, muda a quantidade de features que você tem, como se fosse em planos mesmo. E vocês já têm alguns clientes, vamos dizer, prontos para assinar, para desembolsar? A gente já tem dois a quatro clientes e só esperando a gente finalizar essa primeira versão para começar a utilizar. Isso além dos pilotos que a gente já realizou. E você acha que quando isso vai acontecer? Essa primeira versão a gente vai finalizar ela até o final do jogo. Olha, a gente está correndo bastante nesses últimos tempos para poder... Olha, mas está só você trabalhando aqui nesse momento. O que eu acho que o pessoal está lá embaixo. Se quiser até perto, vamos lá. Bom, vamos lá então. Bom, obrigado e boa sorte na busca do pessoal. Se alguém quiser mandar, contatar vocês com a e-mail... Para participar da proposta de trabalho da gente, basta enviar e-mail para jobs.redu.com.br Tem que residir aqui. Tem que residir aqui em Recife. Sim, preferencialmente aqui em Recife. Ou estar preparado para vir. É, totalmente. Ok. Obrigado então. Obrigado. Boa sorte.